Bom, acho que a TV Confias é um marco nessa questão das fundações, eu acho que o grande papel dessa TV é divulgar o que tem sido feito nas universidades, o que tem sido feito pelas fundações, é uma forma de valorizar o trabalho das fundações, que hoje é tão pouco valorizado no Brasil, então acho que isso é mais um canal, é mais um instrumento que chega para dar força ao trabalho das fundações e para dar suporte ao trabalho da pesquisa e extensão nas universidades públicas brasileiras, então eu queria, como presidente da Fundação Astef, parabenizar a diretoria da TV Confias e me solitarizar nesse projeto, já é uma grande conquista, nós teremos maiores conquistas ainda a partir dessa união, desse trabalho junto com a TV Confias, então boa sorte a todos, estamos juntos mais nessa nova empreitada. Legenda Adriana Zanotto